Bom pessoal, me acompanha aí nessa viagem que eu tô indo aqui pra Minas Gerais, um pouquinho antes de Paracatuco, que é uma pista cheia de curva, mas bem feita a pista, bem sinalizada, então vocês me acompanham nessa viagem. Chegando lá, eu vou mostrando mais coisas pra vocês durante a minha viagem, tá bom, meu povo? Bom pessoal, nós estamos chegando aqui na cidade, vou parar um pouco mais na frente pra eu pegar minha sobrinha e a gente vai rodar ainda mais uns 70 quilômetros pra chegar lá na roça, no sítio, tanto faz, né? É, roça, isso é uma coisa só. Então aqui é a cidade de Unaí, Minas Gerais, essa pista aqui segue para Paracatu e a gente vai retornar à esquerda pra gente ir pra a roça, tá bom? Então me acompanha aí, olha, a cidade de Unaí, a cidade é bonita, que gera muito emprego, a minha sobrinha trabalha aqui, a gente tem lá pra casa da mãe dela. Aí ela trabalha aqui hoje, a cova dela, e aí nós vamos, depois de ter um viagudo aqui, a gente vai passar, depois do viagudo ela vai estar me esperando. Pois é, meu povo, eu tô bem aqui, ó, nesse restaurante aqui, ó, muito legal, aí eu vou procurar aqui uma coisa pra gente beber. A minha sobrinha trabalha aqui, ó, que é casa do chalé, tem restaurante e tem pizzaria e hamburgueria à noite. Olha como é que é bonito aqui, ó, coisa magica, ó, só que a gente não vai almoçar aqui hoje não, tô só esperando ela e daqui a pouco ela vai chegar. O povo aqui já tá servindo almoço, mas a gente não vai almoçar aqui agora. Vamos ver o que é que tem ali pra comer, hein, sendo que eu não vou almoçar aqui, né? Meu almoço tá aguardando lá na casa da minha irmã, olha, que delícia, ai, que maravilha, olha, feijão tropeiro que eu amo, meu Deus, mãe Jota, olha. Olha que delícia tem aqui, meu povo, olha. Olha, tem uns molhos ali, ó, delicioso, olha, que maravilha, olha, franguinho assado. Agora chegou o que eu mais amo, ó, as folhagens. Pensa na pessoa que gosta de folhagem, ó, ó, delícia. Você é pó e um azeite almoço, outros molhos aqui pra quem gosta. A minha sobrinha trabalha aqui, mas ela trabalha à noite, que ela é, trabalha na parte da pizza, que tá na parte do almoço, que é outras pessoas. E ela trabalha aqui à noite. Agora eu tô aguardando ela aqui pra nós podermos seguir viagem. Então até daqui a pouquinho. Tô lá pra dentro, né? Bom, pessoal, tão chegando. Agora o produtor vai ali abrir a cancela, cancela a porta. Ué, ficou diferente aqui. Não é? Ah, é que a minha avião falou aqui, ó. É. Olha lá, produtor. Abri a porteira lá, cê sabe? Diz que a porteira é um peso, fica aí. Vai abrir aí, Jô. Ele não sabe o que é o lá, sabe o que eu sabe? Ah, eu não sabe, ó. Bom, meu povo, como vocês sabem, eu tô aqui na casa da minha irmã na roça. Aqui já tá os talheres, os pratos, né? Aqui nós temos um feijãozinho tropeiro, né? Aqui tem uma saladinha, ó, de alface. É, cheiro verde e também tomate, é, alface e, como é que eu não dou? Eu esqueci agora. É, repoude. Pronto, lembrei. Aqui nós temos, ó, um salpicão. Aqui nós temos um brócolos, também pra acompanhar o almoço. Aqui tem, ó, uma panelona de mantioca. O que ficar, a gente vai fazer lá milanesa, né? Aqui tem também, ó, a carne, que já tá assada, com a linguiça quentinha. Aqui nós temos o arroz, ó. Aqui nós, aqui tem uns copos. E aqui tem um suquinho de, é, de um banco. Limão e, é, mexerica. É um suco delicioso. Vamos tampar aqui, que a mosca tá lá. Tá que tá. Então, pessoal, esse aqui é o nosso almoço, que nós vamos almoçar agora, tá bom? Tá tudo tampadinho, porque, por causa das moscas. As moscas não dão mole pra nós, né? Então, nós temos que tampar tudo bem tampadinho, por causa delas. Então, agora nós vamos almoçar. Essa delícia de almoço. Até mais, meu avô. Bom, pessoal, o lanchinho da tarde, olha só, pãozinho, é, pãozinho de doce, né? Aqui, ó, tem o pãozinho de queijo, que saiu quentinho do forno. Outra bandeja aqui pra assar. Tem outra bandeja no forno assando. Um cafezinho aqui. E tem mais aqui, ó. Deixa eu abrir com essa vasilhão aqui. Aqui, ó, pão francês, ó. Sua delícia. Bom, meu povo, nós já lançamos de tarde. Vocês viram lá, né, o que eu lanchei, né? E agora, deixa eu afastar aqui um pouquinho pro caso. Pronto, aqui, ó. Cachorro quentou molho, vai ser a nossa janta. Quem quiser jantar, sobrou muita coisa do almoço. Vai dar pra nós até almoçar amanhã. Amanhã nós vamos comprar, é, almoçar. Junto com a carne que sobrou de hoje. Um frango caipira. Pensa numa pessoa que gosta de um frango caipira. E hoje, amor, a gente vai lançar esse cachorro quentou molho que eu fiz. Se vocês, é, querem a receita, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou fazer esse molho passo a passo pra vocês. É, uma delícia. Já tá aqui prontinho pra nós poder, é, jantar daqui a pouco. Igual eu falei, quem quiser jantar, sobrou muita comida do almoço. E a gente vai, quem não quiser cachorro quentou molho, vai jantar. Então, até, meu povo, meu jão pra vocês. Beijo, beijo. Beijo. Beijo.